Fala galera! Belezinha pura? Felipe Baselho com vocês aqui novamente e hoje é a nossa terceira aula oficial de animação. Como criar o seu anime. E hoje realmente nós iremos começar a fazer alguns desenhos para mostrar como é a base de um anime. Porque como já falei, a base do anime vem do desenho. E um anime é uma sequência, um desenho animado é uma sequência de imagens e fotos. Então no caso, hoje nós vamos começar utilizando o Photoshop, que é o programa que eu utilizo para fazer tanto o desenho quanto a pintura. A versão que eu utilizo é o Photoshop CC 2018. Eu estou usando aqui o sistema operacional Windows 8.1. Eu gosto particularmente dele, aprendi a gostar. Muita gente não gosta do Windows 8.1, mas o Windows 8.1 eu curti. Eu não sou fã do Windows 10, então eu uso o Windows 8.1 por opção. Eu poderia estar usando o Windows 10, mas eu particularmente não me agrada. Então eu utilizo. Mas se você usa o Windows 10 ou o Windows 8, não tem problema nenhum. Você pode utilizá-los da maneira que você quiser. E lembrando, os desenhos eu vou fazer aqui no Photoshop, mas não tem impedimento de você fazer o desenho em outro software. Por exemplo, eu gosto de usar um outro programa, que eu já conheço ele bem e tal, estou mais acostumado. Você pode usar, mas aqui nós usaremos o Photoshop CC 2018. Então abriu aí o Photoshop, ele sempre vem com essa tela aqui inicial e vem escrito aqui, criar algo novo. Então nós vamos criar, tem esse botãozinho criar aqui embaixo, para a gente começar a criar os desenhos, vamos configurar a página. Então eu vou clicar aqui no botão criar. Aí ele abre essa janela, você vai ver que tem três opções aqui, personalizado 1, personalizado 2 e tamanho padrão do Photoshop. No personalizado 1, ele já tem uma medida pronta em pixels, 300x168 e resolução de 72. Temos também o outro personalizado, o segundo, que já é 820x312, a resolução é maior, 300. E o do Photoshop, que é em polegadas, 7 polegadas por 5, mas nós não vamos usar nenhuma medida em polegadas. Então eu não vou utilizar essa terceira opção aqui, porque no meu caso aqui não vai me servir. Vamos lá, vou escolher a primeira opção, escolher o primeiro personalizado aqui. E vou alterar primeiramente o nome, isso aqui é só o nome do documento, tá? É opcional, eu posso colocar ou não, mas vou colocar como anime. Mas não vai interferir em nada aqui. Temos também a largura, só que eu vou mostrar para vocês qual é o tamanho padrão para os vídeos do YouTube, né? Uma vez que eu estou fazendo a animação para ser exibida no YouTube. Nós temos aqui, ó, tamanhos e tipos de vídeo para YouTube. Tamanhos recomendados. Tem o primeiro, que é o 720p, que é 1280x720 pixels, né? E temos o 1080p, que é 1920x1080, uma dimensão maior também, né? Mas, no caso do YouTube, o recomendável para esse tipo de vídeo é 720p. Até porque tem alguns dispositivos que, porventura, não vão rodar muito bem o 1080p. Já o 720p vai rodar legal. Mas você pode escolher o 1080p também, se você quiser. Temos esses outros tamanhos. Embora eu não recomendo nenhum deles, pelo menos para o YouTube, porque esse aqui, até o 480, são tamanhos muito pequenos. E os de 2560 para cima, são tamanhos muito grandes. Então, nem todos os dispositivos vão rodar bem. Formatos de vídeo, nós temos esse aqui, ó, V-I-W-M-V, MPEG-PS, FLV, MOV, MPEG-4, WebM, MP4 e 3G-PP. No caso, o MP4 é o que a gente vai utilizar, né? Nesse caso, nesse tipo de trabalho que a gente está fazendo. É o melhor formato de vídeo para a gente fazer, MP4. O tamanho máximo do vídeo são 12 horas de vídeo que você pode escolher. Eu acredito que ninguém vai fazer um vídeo de 12 horas, nem um filme de 12 horas, mas é o que o YouTube permite você enviar para ele. 12 horas de vídeo, que é coisa pra caramba. Então voltamos aqui, né? Vamos continuar. Vamos usar a medida padrão, que é a medida que o próprio YouTube nos recomenda. Eu vou usar aqui o 720p. Vamos dar uma olhada aqui. 1280 por 720. Então tá lá, vou digitar aqui, 1280. 1280, lembrando que é em pixels. Altura 720. Pronto, agora tá padrão. Ah, e nós temos a orientação. Nós temos a orientação da página. Você pode deixar a página tanto em pé, quanto deitada. Você vai ver que vai converter os valores. Aí agora a resolução. Nós temos entre 150 e 300. Eu vou utilizar 300, que é a mais indicada. Pixels por polegada, não precisa trocar. As cores são RGB, porque são cores digitais. Então nós vamos usar essa aqui. Não precisa trocar a faixa de 8 bits, que ela já é compatível com a maioria dos dispositivos em cores. E o fundo branco. Eu poderia trocar, mas eu vou deixar o fundo branco, né? Pra simular bem o papel no qual a gente vai estar desenhando. O processo é avançado, não precisa mudar nada aqui. E vamos lá, criar. Pode clicar em criar. A gente começar. Pronto. Eu vou apertar aqui, Ctrl 0 no teclado, só pra centralizar a página. Porque tá muito grande. Ctrl 0 centralizou. E Ctrl 1, ele dá um zoom. E Ctrl 0, ele centraliza a página. Pronto. Então estamos aqui dentro do Photoshop. Vou mostrar rapidamente o que a gente vai usar do Photoshop. Porque lembrando, é um curso de animação. Não é um curso de Photoshop. Se você quiser aprender todos os recursos do Photoshop, você pode procurar alguns tutoriais no YouTube. Tem vários até. Eu também já vi muitos. Que sim, vão te ajudar. Mas eu vou explicar a você como usar o Photoshop, mas voltado pro desenho, voltado pra animação. Lembrando que o Photoshop é o editor de imagens. Você pode fazer muito mais coisas do que isso. Então vamos lá. Nossas primeiras ferramentas, que nós vamos estar utilizando aqui no Photoshop, vamos começar aqui com a ferramenta mover. A gente vai usar essa ferramenta também. Como já diz o nome, a ferramenta mover, ela serve pra mover um objeto que estiver acima da página. que estiver na página. Um elemento que você desenhou, ou que você importou de algum local, que ele está presente na página. Então ele já mostra o Photoshop. Esse Photoshop já mostra a prévia, né? Pra você saber mais ou menos o que a ferramenta faz. Isso é bem legal até, porque não tinha isso nos outros, se eu bem me lembro. Pelo menos no CS6 eu sei que não tinha. A próxima ferramenta é a ferramenta letreiro retangular. A gente vai usá-la também pra selecionar. Vamos usar... Vamos usar a ferramenta pincel. A ferramenta pincel é a principal ferramenta que a gente vai usar. Porque é com ela que a gente vai criar os desenhos. Temos também a borracha, né? É imprescindível, porque a cada erro que a gente cometer, vamos cometer erro, né? Ocasionalmente, sim, a gente vai ter que usar a ferramenta borracha pra apagar esses erros. E a ferramenta lata de tinta, que é pra inserir a cor, né? A não ser que você esteja desenhando somente mangá, que é preto e branco. Que também é ótimo pra desenhar no Photoshop. E a ferramenta caneta, que é pra fazer as curvas. As linhas curvas, né? Que nem sempre na mão dá pra fazer certinho. E a gente vai estar usando a ferramenta caneta. Na verdade, é a caneta que faz o arredondamento. O canto arredondado. E também o zoom. Porque quando a gente for desenhar partes pequenas, né? É bom a gente estar sempre dando um zoom, até pra não forçar a vista e pra você ver os detalhes melhor da imagem. Então, essas ferramentas que nós vamos estar trabalhando durante esse curso aqui. Pra outras ferramentas, vocês podem procurar tutoriais no YouTube, que tem bastante mesmo. Muita coisa legal. Vou começar com a caneta inicial. Dentro dela tem várias ferramentas, né? Escolhi a primeira. Então, tá aqui. Tem um risco rabisco aqui. E lembrando, eu tô usando a mesa digitalizadora. Ela permite que eu varie a pressão da caneta. Se eu apertar ela mais forte, sai mais grosso o traço. Se eu for soltando ela, for deixando a mão mais leve, o traço vai afinando, né? De acordo com a pressão que eu estou exercendo na caneta. Mas isso é possível porque eu tô usando o tablet digital, né? E a caneta dela já te dá esse recurso.